Graças! Bom dia, Tete! Agora tu vê! Achei que fosse beijar minha boca, ver que essa merda ia se acamparando no meu ouvido! Ah, adorou, né? Que palaçada é essa? Acertou, acertou! É que a Jéssica tá propondo umas fantasias aí pra mais tarde, aí eu consegui essa. Entendi. Ridículo! Para! Não! Para! 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 Para de tocar essa merda! Eu, hein? Tanta coisa pra apertar, fica apertando essa merda! Não morro! Porra, Michael! Não... Não era esse tipo de fantasia que eu tava falando, cara! Como assim, esse tipo de fantasia? Uma fantasia maneiríssima como essa? Sabe? De palhaço com cosplay de reginel? Não! Ah... Não dá uma dentro, né, Correios? Já te falei que eu prefiro evitar, né? Eu sou muito novo pra ser pai. Michael, eu tava falando de fantasia sensual, uma coisa pra gente enlouquecer entre quatro paredes, entendeu? Você tá subestimando a minha fantasia? Experimenta descabelar o palhaço! Não, não, peraí! Não, não, peraí! Não, não, peraí! Jéssica, meu nariz! Olá! Pelo visto, temos uma festa fantasiaca. Puedo ajudar em algo? Pode sim. Será que você arranjaria um outro cérebro pro meu noivo? Porque eu tô querendo comemorar o meu nível de noivado, mas tá difícil. Ai, que amor! Uma data muito linda, muito importante, não pode passar em blanco. Sim, tem que festejar muito! Exatamente. Esses são os meus planos, né? Porque eu fiquei vendo que as celebridades agora, elas festejam o noivado, né? O aniversário de noivado pra dar aquela apimentada na relação. Ah, mas isso é mole. Seja por isso. Não vai falar que eu tenho que botar pimenta no colchão. Não! Tá? Mas se é isso que você quiser, vamos lá. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente, de repente fazer assim, cliques em outras posições. Posições maneiras que eu possa vazar um mamilo numa internet, uma banda de uma bunda, entendeu? Opa, já tive uma ideia. Eu vou arrumar uma garrafita, não, uma garrafita de champanhe e uns canapes. Canapes? Não, não, não. Então, aí eu já tinha pensado em pedir uma pizza brotinho com refri mesmo, tá? Sem querer me gabar, eu tô um pouco sem grana, tá? E a última que eu tinha, eu investi nessa fantasia aqui. Eu não acredito que você gastou nossos últimos dólares até 4 reais, tá? Nessa merda dessa fantasia, cara. Você queria que eu roubasse? Ai, Michael, e o chantilly? É, era o chantilly ou a buzina. Não, não, não. Calma, calma. Eu tenho um chantilly aqui pra vocês. Ai, obrigada, gente. Você é maravilhoso. E eu falo mais. Essa data de cumpleaños de noviado é muito... É, noviado é você. Ai, não é noviado, garota. Noviado é noivado. Noviado, sim. Essa data de cumpleaños de noviado é muito importante. Então, o champanhe e também os canapés são por minha conta, tá bem? Ai, você é maravilhoso. Muito obrigada. Você vai salvar a nossa comemoração de noivado. Você ouviu isso, Michael? Claro, em letras garrafais. Ah, Alejandro, você é o melhor concierge do mundo. Sim, sim, eu sou, sim. Ah, se Ferdinando fosse assim. Nossa. Terezita! Terezita! Sucesso! Saudade! Eu também. Garota, fala pra mim, o que tu tá fazendo aqui, mulher? Cara, você não vai acreditar na coincidência. O maratonista que treina comigo, ele foi chamado pra uma corrida aqui em Miami e podia trazer um acompanhante de graça com tudo pago, Terezinha. Aí eu vim, né? Arrasou, né, viado? Aí agora que a corrida acabou, eu trouxe as minhas coisas pra ficar um pouquinho aqui com vocês. Ah, que bom! Mas olha, falando em treinar, sabe o que eu tava pensando já? A gente podia fazer uns treinos de funcional. O que você acha? Infelizmente, não vai dar que eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho outras prioridades. Terezinha, deixa de preguiça. Olha só, já programei tudo. A gente pode acordar amanhã. Não precisa nem ser cedo, sei lá, por volta de umas 5 horas de amanhã. Aí a gente vai até às 8, só fazendo um card, assim, ó. Pá, pá. Partiu? Bora? Olha, eu não queria falar as verdades na tua cara, porque eu sou a pessoa que eu tenho pena. Eu sou a pessoa que eu gosto de tratar todo mundo bem, mas preste atenção. Eu tenho medo de malhar e ficar com um corpinho ruim, assim, igual assim.